Salve, salve, salve rapaziada, Chiquinho e o CHH na voz, qualquer um tá ligado, é Chiquinho e o Chiquinho Amaral, tô aqui pro DGD em estúdio, mandei em favela, mais de velho empresário pra vocês, Chiquinho e o CH, filho daquele jeito aí, brota, ó, ó, olha o barulho das naras, olha o rumo das motos, olha os moleque no auge, progresso tá no foco, olha pra minha coroa, olha o sorriso dela, e o orgulho para tem dor, de um filho que ama ela, cheque mate pra inveja, cheque mate pros comédia, cheque mate pra aquelas, que numa época veio a me tirar, se hoje não é ser amarela, sabe de quebra, fica vendo nós passar, entre beigos e bielas, acende aquela vela, só vai alajar, nós gostas de aspear, tipo o Valentino Rossi, se a viatura tentar guardar, aí vai tomar o pinote, Gisele e como tá, linda, achar onde eu usar o foge, e a mil e duzentas, onde tá, já tá na morte, quem tem o dom do toque, o grau na ladeira, instigou a envelheceira, quando viu a meia meia, quando eu fui ver, já viu a minha garota inteira, o grau na ladeira, instigou a envelheceira, peda B.I., original, seguiu CH, desculava. Segunda, eu tô na isena, dança no baguda, pata, tô na pau de planta, deixou do lé, não nada muda, tá quinto, tô na palácia, na sexta, tô na vinui, ane, óleo, maí, seguiu várias garrafas de luz, sabatão, tu na ismo, tomando, oi, óleo, uís, várias garrafas de novo, e elas pintem o tubi. Taça de gin, semana inteira, são sete dias de gírio, pra solteira, e as navega, a perda, chata, no poço, pra não te levantar, pra continuar, pra não tá comendo, vai aguentar. Taça de gin, semana inteira, são sete dias, no primeiro, pra solteira, e as navega, tá tudo a perda, sata, tudo, eu tô na batida, eu tô na pote, eu tô na pote, eu tô na nata, tá comendo, vai aguentada, eu tô na favela, te fichando, a feda, veio, tá que jeito. Ó, a antiga, pra nós nem olhava, e agora tá querendo nos quebrada, dá licença, que nós tá na bala, e sem tempo, que a ideia furada, tá missando a nada importada, querendo montar na cilindrada, faz um 10 e quero um convocada, qualquer dia eu passo na sua casa, só que na sua frente tem aquelas, menina que sempre fechou nos favelas, se tá com pressa, fica suave, mas se passa, já chegou tarde, meu cenário, deu mão falha, a vida me fez mente brindada, o coração não cai mais em cilata, meu cenário, você deu mão falha, e meu som tá em todas quebradas, e a visão já tá sendo passada, meu cenário, deu mão falha, olha os moleque no jet, cortando na pista sem cap, e nunca mais, todas as bandidas, de um baile rotatão, ela empregada na pista pra descer, mas ela rebola, tipo uma delete, e os moleque, de cordão de olho, cortando em massa na visão, e a outra, mas não se esquece, de foguetinho, nós vamos pra leste, pra zona noz, pra zona sul, estira e calça, porque tal, é a vida da banda, não se esquece, mas não bota nada, na nossa mesa, só areia, mas top, e o black do bom, e o black do bom, com mão de black no balde, cheiro da peste no ar, um brinde só pro recalque, desde o meu palco passar, que os que de novo no baile, fez a repressura, eu faço personalidade, pra poder chegar, tudo manda em favela, ó, é meio de favela, ó, ó, nós cresceu no mundão, o que da louco original, que tá em ação, viu no mais baçã, acelerou seu coração, mexeu com sua emoção, só me dizia não, e agora, xará, por não ter mais, a minha atenção, humilhação, nunca me fez, dizem, pelo contrário, só me deu forças, para continuar, invejoso, vai tentar, beijar e tomar, sua maldade, nunca vai me derrubar, de santa fé, pelo barulho, ela já sabe, quem que é, sai da janela, vê se é eu, mulher, quem sabe, eu pare um gato, aé, te chamo, com o rolé, mas no outro dia, tu já sabe, vem, como é que é, oi, me liga, que eu ainda, não consigo esquecer, daquele dia, que tava você, e suas amigas, e da minha cararia, só porque eu tava, na esquina, desenrolando, mas em mim, na palma, da mão batida, até assim, ó, 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 e o montão, girou, e o montão, girou, fez fazer, a vida, a vida, volta, cozinha, quem diria, eu dizia, só que ninguém acreditou, oi, o montão, girou, para o lado, e o, diz, tá, moleque, resumo essa salvação, fogo no teto da rã, de novo, bascantina, fazendo fozinha, do tal de robo, play, fogo no teto da rã, de novo, bascantina, fazendo fozinha, tom, e de lá, posto, é assim, ó, bebendo whisky, no camarote, é tipo, manda e buscá, mas até o jogo, moleque, corte, pra lume ou pra gastar, não valeu, sabedá, já deixei amizade, esquece do passado, bota o jet no mar, onde o dinheiro vem, e vai saber evitar, vai, tudo, vai, o, 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 favela, ativa as notificações, clica no gostei, compartilha,